Isso mesmo, pessoal! Se você nunca ouviu falar, eu vou lhe apresentar hoje o maior festival de música eletrônica do mundo, que se chama o Tomorrowland. Exatamente, se você não é fã de música eletrônica ou de grandes festivais de música, então, com certeza você nunca prestou atenção ou nunca leu a respeito, mas eu vou te falar sobre esse evento que reúne milhares de pessoas. O primeiro evento, que foi em 2005, reuniu apenas 10 mil pessoas e foi um único dia no ano. Depois, com o passar dos anos, esse evento veio recebendo cada vez mais pessoas de todos os lugares do planeta e sentiu a necessidade de que houvesse uma programação mais adaptável para todo esse tipo de público. Ou seja, não era possível fazer um dia de festa, um dia de show para todas essas pessoas. Então, eles resolveram criar vários dias com vários tipos de shows diferentes. E eu vou dizer para vocês quais são. O nome dessa cidadezinha que acontece no festival é em Antuérpia. Ela fica no distrito de Antuérpia. E o nome dela é bom. É uma cidadezinha com 20 mil habitantes, mas ela consegue acolher mais de 170 mil pessoas. Lembrando que esse ano, a organização esperava um público acima de 175 mil. Ou seja, uma cidade pequenininha consegue receber tantos turistas assim. Mais de 90 países vêm para esse festival. Por quê? Porque o próprio Tomorrowland, ele abriga uma parte desse lugar para que as pessoas venham e acampem lá. Você pode comprar o ticket que dá acesso a esse direito de você poder acampar e acompanhar toda a festa de mais perto. Mas cada valor é diferente um do outro para quem compra a bolsa e para quem compra o ticket com direito a se hospedar lá no parque. Acontece da seguinte forma. Agora, em julho, foram quatro finais de semana que acontece a festa. Começa na quinta, vai até domingo. Aí, depois, recomeça na outra quinta e vai até domingo. São quatro finais de semana assim. E esses bilhetes foram vendidos em março. Creio, eu acho que foi em março. E se esgotaram em apenas três horas. Exatamente. Existe toda uma política aí para você conseguir comprar esses tickets. Porque eles são super concorridos. Você tem que colocar o seu nome numa lista. E depois, quando abrir a venda, você é avisado. Você tem que correr lá no site e comprar rapidinho. Senão, não tem como você comprar. Porque as pessoas já ficam esperando por esse momento de compra do ingresso. E eles variam muito. Se você comprar a bolsa só para um determinado dia, para um determinado show, ou então, se você quiser comprar um pacote para assistir todas as bandas da sua preferência, aí varia o preço. Porque eu tenho zero friends. Porque eu tenho zero friends. Porque eu tenho zero friends. Eu tenho zero friends. Eu tenho zero friends. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu estou trazendo. Acontecimentos que são daqui da Bélgica. Mas que raramente eu falo ou eu posto alguma coisa sobre. Então, hoje eu resolvi contar um pouco para vocês da história do Tomorrowland. Porque a maioria dos brasileiros conhece, ou pelo menos uma grande parte conhece, esse festival. E para você que não conhecia, fique agora sabendo que isso existe sim. E são todos os verões da Bélgica que existem. Eu acho que existe o Tomorrowland. Inclusive, esse ano, uma das pessoas mais esperadas foi o Alok. Que para quem gosta, né? Eu não acompanho esse tipo de música. Mas eu acompanho nas notícias. E eu sei que foi um dos shows mais esperados e aguardados por toda a comunidade brasileira. E não só. Nós sabemos que a Alok tem uma carreira internacional riquíssima, conhecidíssima e super próspera, né? Então, não foi um showzinho. Foi um shows-asco, como dizem. Então, é isso. O canal Sobrevendo na Bélgica agradece a vocês que assistiram até aqui. Vocês que curtem música eletrônica. Vocês que gostam de festival de música. E se você gostou desse conteúdo, você se inscreva aqui no canal. Compartilhe o meu vídeo para outras pessoas que gostam também de música. e não se esqueça de deixar aqui o seu joinha e ajudar o canal a ter essa escapa. Em breve, nós teremos, se Deus quiser. E eu venho aqui agradecer vocês antecipadamente. Todos vocês que curtem, que comentam, que mandam mensagem no meu direct, que é lá no Instagram. Meu, muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente vocês. Deus e até a próxima. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada. 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 Obrigada.